A nossa peça vai representar a palavra do Bolsa Maritano. Espero que todos prestem atenção, façam silêncio e gostem dos tipos da gente. A nossa peça vai representar a palavra do Bolsa Maritano. A nossa peça vai representar a palavra do Bolsa Maritano. A nossa peça vai representar a palavra do Bolsa Maritano. A nossa peça vai representar a palavra do Bolsa Maritano. O senhor é mesmo bom. Uma homem, querida, merda. Não, eu vi que poderia, mas eu tô muito atrasado no momento. Parte meu, pede o senhor, tem compaixão, tem compaixão de mim. Tem compaixão dele? Tem que ter compaixão nesse carro. O que aconteceu? Eu tô muito apressado pra tocar lá no louvor. Até que eu quero dar, meu irmão. Eu tô apressado, sabe? Tem que encostar aí. Olha aí, meu irmão. Manda alguém aí. Fugiu, mãe. 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 Amém. Aleluia.